Pessoal beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês que acompanham o canal Bora Brasil sempre deixa o like, muito obrigado a todos vocês que sempre estão acompanhando nossos vídeos como vocês viram no vídeo passado, a mocinha já tomou a segunda dose da vacina já está bem vermifugada, graças a Deus e está crescendo bastante e o Fred, que foi intoxicado por causa de um veneno que bateu no quintal não foi veneno que jogou para ele, foi um acidente graças a Deus passa bem, graças a Deus então muito obrigado a todos vocês que acompanharam e o seguinte gente, desculpa eu estou lavando as panelas aqui é por causa que esse é o tempo que sobrou para mim eu tenho que limpar o canil e dar uma faxina na casa aqui hoje ainda para depois dar para a casa de mãe vou falar com vocês, estou passando aqui para falar a respeito de um fato que vem ocorrendo já durante bastante tempo pessoal mesmo que acompanha e já viu, meu computador dá pau direto desde quando eu comecei o canal eu vim dando problema aí eu estava naquela, ou trocava o computador ou mexia no canil ou então trocava o computador ou mexia na construção porque computador não é barato, fica caro aí eu resolvi mexer no canil, comprei as grades e tudo e o computador sempre dando problema, dando problema até chega uma hora que o bicho não aguentou não, arriou mesmo o computador não aguentou e deu pau de vez agora liga ele, de vez em quando ele funciona depois ele pifa e fica nessa, direto então não tem como ficar fazendo edição nele, certo? eu já tenho bastante tempo que estou fazendo edição agora é pelo celular mesmo para vocês terem noção desculpa aí por isso que as vezes o áudio fica baixo a música fica um pouco alta desculpa aí, viu? mas eu vou tentar melhorar um pouquinho isso daí então a galera que acompanha o canal que quer ver uma qualidade melhor de vídeo porque a câmera, a gente tem a câmera aí a outra estragou a lente mas eu vi que dá para filmar ainda com ela eu não troquei a câmera, porque eu estava na opção ou troca a câmera, né? ou compra o celular então eu preferi comprar um celular é isso que eu estou usando aí para poder estar fazendo vídeo e editando por ele mesmo me salvou muito mesmo que, por incrível que pareça, no quarto dia acho que foi no quarto mais ou menos eu tinha comprado ele fui mexer com os viados e fora sem querer, caiu no chão bateu a tela no chão estava sem a película sem capa porque eu fui comprar a película e a capa e não encontrei me falaram que não tinha ainda que era lançamento e não tinha então ferrou trincou a tela aí depois colocou a película e o trincado não aumentou não graças a Deus depois caiu outras vezes não aumentou a trinca não então eu vou usar ele vou usar as outras câmeras normal para a gente estar fazendo aí alguns vídeos com vários ângulos mas para poder fazer a edição precisa do computador então sim estou passando aqui para falar com vocês a respeito desse probleminha que na verdade é um problemão e o seguinte eu tenho aqui um tempo atrás a galera que vem acompanhando viu que eu comprei uma máquina de estampar camisa fiz algumas camisas aqui para o canal graças a Deus bastante gente se interessou nas camisas enviei algumas camisas uma das camisas mesmo que a gente fez aqui foi essa daqui certo a gente fez essa estampa ela está até suja aqui isso aqui é pneu estava brincando com cachorro sujou de pneu olha como que fica né então eu tenho essa máquina de estampar camisa que eu comprei para a gente estar fazendo algumas camisas só que o ruim é que como eu moro sozinho e tenho muito cachorro para cuidar e tenho muita coisa para fazer e tenho que ir ainda para a casa dos meus pais ajudar também então às vezes garra um pouco na verdade garra um então não dá para ter que ficar fazendo as camisas indo para correr entregando porque tem que ficar lá em filo né então não está dando certo aqui para mim a questão da da máquina de estampar certo então o que eu estou precisando no momento né que já passou de tempo estou precisando do computador um computador maneiro que aguenta fazer edição certo então você que está acompanhando esse vídeo quer trabalhar em casa está precisando de uma máquina de estampar né uma prensa entre em contato comigo lá no instagram arroba francisoborabrasil que a gente troca uma ideia né vai que você tem um computador bom aí que você não está usando e tal quer que eu não vá até um rolo né eu pego esse computador aí para a gente estar fazendo os vídeos aqui você faz camisa não faz uma troca tá bom então ou então vou ter que correr atrás para comprar um computador novo só que o trem está doído para vocês terem noção mesmo o pessoal do Raju Bukini a Rayane e o Júnior o computador deles eu até fiz vídeo mostrei o computador o computador é uma nave espacial o bicho é louco demais nossa a poltrona é bem confortável a mesona é bem top o computador é perfeito cara sabe quanto que ela pagou não sei nem se ela vai achar ruim eu falar aqui mas se não for engano ela pagou foi 17 mil reais no computador fora ainda as caixas de som né que com as caixas lá que dão os batons acho que é sul ou um negócio assim e ainda a mesa game e ainda a cadeira game e ainda o fone os negócios tudo então tipo assim aí ela até estava querendo vender ela até passou para mim o preço ela fazia 16 mil reais aí tem gente falando nossa é muito caro cara infelizmente hoje em dia os trens subiu tanto né que se for montar o mesmo computador que ela mandou montar na época hoje eu acho que ia ter mais caro ainda só para você ter noção computador não está barato então por isso que não deu né para eu poder estar pegando o computador aqui logo de início porque eu tinha que mexer no canil então construtora não fica barato mexer com cachorro não fica barato quem está acompanhando esse vídeo agora nessa questão de quarentena ou tem que ficar em casa né quer trabalhar em casa quer começar a produzir camisas cara oportunidade aí viu tem um computador aí vão que aguenta fazer edição entre em contato comigo aí que nós nós trocam um no outro aí boas beleza a gente agiliza esse negócio porque comprou um computador novo vou falar com isso aqui no momento quem quiser fazer uma troca e um computador bom na máquina de estampar é só entrar em contato comigo no instagram que está na descrição desse vídeo mas é isso aí gente fiquem todos com Deus mete um like aí nesse vídeo que vai ajudar a gente e até o próximo vídeo tchau 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 agora você que não está afim de ter uma máquina de estampar mas quer ajudar o canal de alguma forma basta contribuir com o nosso PicPay verde já agradeço muito e com fé em Deus a gente vai bater a meta e em breve a gente vai ter um computador novinho para a gente fazer edição caprichada então muito obrigado a todos vocês e um forte abraço quem quiser trocar a máquina de estampar camisa em um PC top é só entrar em contato tchau 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 tchau